O que foi isso? Não quero, não quero E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal